Caro Professor Moshimo, como vai sua mais nova invenção? Tommy Turnbull Caro Tommy Tenho uma ticaia em mãos erradas Eu gostaria que ficasse em um bom lugar Onde aprendesse a ser um menino de verdade Roboboy Dia das Bruxas Versão Brasileira, Som de Veracruz Estúdios, Rio de Janeiro Roboboy, para! É o Gus! Cara, você foi enganado pelo Gus aqui Qual o problema com você? Tem sorte de estar vivo Mas valeu a pena, é dia das bruxas O que achou da minha fantasia? Mas você é o quê? Ai, não tá óbvio Eu sou o cara com a máscara O que é dia das bruxas? Ah, é só o melhor dia do ano Você se fantasia, pede doces a estranhos e come até se entupir E acho que tudo bem se você vir com a gente Todo mundo vai achar que você tá fantasiado Essa busca noturna por doces Vai me dar a oportunidade perfeita Para procurar algo bem especial para mim Mas então, chefe, lembra do que o dentista falou sobre doces? Não tô falando de doces, idiota Eu estou falando do Roboboy Monstruos! Ai, não, não me machuquem, monstros horríveis Constantine! Para com essa manha infernal Bebejorão E que tal, senhor cobrinha? Esses monstros feios assustaram o meu É, anda, gente Vamos de uma vez Oi, Tommy Que fantasia legal Mas não é? O que acha da minha fantasia? Prepare-se para um duelo Tommy! O que foi? E a fantasia do Roboboy? Doces ou prendas? Dia das bruxas Legal Ele não vai parar até irem todas as casas na área Boa noite, Bobões Obrigado por pegar meus doces para mim Seus doces já Não mesmo vai ter que me matar primeiro Essa é a ideia, gordinho Dai, corre! Oh, Boboy, espera! Desiste, otário Desculpa Acabou Gus Gus Por que mudou a fantasia? Não é fantasia, gênio É minha roupa de aniversário Gus? Aniversário? No dia das bruxas? Ah, esquece Cadê o Tommy? Pegaram ele Ele sumiu Levaram? Pra onde? Pro esconderijo dos idiotas? Esses idiotas não É o kamikaze Achamos Tommy Vamos, Gus Chefe, por favor O colírio alivia Não se preocupe, meu amigo gigante Agora que o Roboboy é meu Eu me sinto absolutamente feliz e livre Chefe, tem certeza de que é o Roboboy? Claro que é o Roboboy Você acha que eu estou certo? Qual o seu problema? Não sou o Roboboy Sou o Tommy Parado Acha que pode usar uma de suas armas em mim? Pois agora fique sabendo das consequências Alvo encontrado Residência de Tommy Turnbull Avenida Chattahoochee 1573 Bay Area Para com isso Sou o Tommy Se não cooperar A casa do seu amigo Tommy vai fazer Bum! E agora é hora de revelar seus incríveis poderes de uma vez E forçar Atacar! Atacar! Pugendiko! Pugendiko! Pronto para salvar o gatinho Como você espera só o Tommy? Está tão escuro Tommy tem relógio Roboboy tem sensor de relógio Achamos Estou muito decepcionado com sua pouca colaboração, Roboboy Antes que eu incinere o local de residência do Tommy Vou dar mais uma chance Refere seus poderes de super ativação Olha, Dr. Kamikaze Não sou o Roboboy Meu cérebro pode ser feito de tecido Não de eletrônica Mas a mamãe Kamikaze Não criou um idiota Agora faça o que eu mandar Eu não posso! Como quiser Eu abro você ao meio com um pedaço de fruta podre Extraio seu chip mestre E aí? Eu vou ter a chave para a super ativação Chefe, tem outro Roboboy aqui com dois garotos E um deles está pelado Pelado? Não pode ser O Roboboy está bem aqui Monstruos! Ataca! Sequência de lançamento iniciada Mísseis lançados em 60 segundos Veja mais, né? Se inscreva em 1000절 Nacer Quando foi A Álid Talvez Sim Então Não há A álid Mas Nossa, estou feliz em ver você, Roboboy. Roboboy, cuidado! Acho que eu comi muito doce. Vocês se acham muito espertos. Bem, vamos ver se são mesmo espertos quando viverem numa caixa de papelão. Lançamento do míssil em 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Não toque no novo computador! Localização de alvo modificado. Novo alvo, Cazilândia. Constantine, eu acho que está na hora. Dia das bruxas. Bem animado. É, talvez animada demais esse ano. Tommy, cadê o Gus? Ah, doces ou prendas de última hora? Anda! Anda! Já vai! Olá, como vai, meu pequeno? O quê? Nunca ouviu falar do cara peladão? Agora, cadê o meu doce? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Legenda Adriana Zanotto